É festinha na piscina geral, tá perdendo a linha Descontrolada, tá querendo provocar Toda malvadinha gosta da vida bandida Vem comigo agora que eu vou te ensinar É festinha na piscina geral, tá perdendo a linha Descontrolada, tá querendo provocar Toda malvadinha gosta da vida bandida Vem comigo agora que eu vou te ensinar A Larissa me falou que aqui não tem disputa Senta as duas juntas, senta as duas juntas A Aninha me falou que aqui não tem disputa Senta as duas juntas, senta as duas juntas A Larissa me falou que aqui não tem disputa Senta as duas juntas, senta as duas juntas É 100K-O, é 100K-O, é 100K-O quem dividiu e multiplicou Aí quando você for ver, na sua mente já ficou Esquece! Hoje é beats, solta o beat É festinha na piscina, geral tá perdendo a linha Descontrolada, tá querendo provocar Toda malvadinha gosta da vida bandida Vem comigo agora que eu vou te ensinar É festinha na piscina, geral tá perdendo a linha Descontrolada, tá querendo provocar Toda malvadinha gosta da vida bandida Vem comigo agora que eu vou te ensinar A Larissa me falou que aqui não tem disputa Senta as duas juntas, senta as duas juntas A Aninha me falou que aqui não tem disputa Senta as duas juntas, senta as duas juntas A Larissa me falou que aqui não tem disputa Senta as duas juntas, senta as duas juntas É sem caô, é sem caô, é sem caô quem dividiu e multiplicou Aí quando você for ver, na sua mente já ficou Esquece! Legenda por Sônia Ruberti